Oi pessoal, hoje eu vim mostrar pra vocês a minha raia gigante dos irmãos metralha. É um papagaio? Não, é uma raia. Uma raia? É. E essa é da grande? É. É gigante, né? É. E quem são esses? Irmãos metralha. Os irmãos metralha. E tu vai soltar onde essa raia? Na praia. Vai levar pra soltar na praia? Mostra pra trás. Atrás e na frente. São diferentes, atrás e na frente. Na frente é pitada e atrás não é pitada. É pipa? Não, né? Não. É a raia, né? É a raia. Olha que a raia. Eu vou subir com linha chilena. Vai o quê? Subir com linha chilena. Linha chilena? É. Você é uma linha chilena? É. É a tua linha chilena, é? Isso aí é o quê? Uma carripilha. A carripilha, né? É grande, é pesada? É pesada, é? Olha. Se você gostou, dá o like e o joinha e se inscreva no canal. E até o próximo vídeo. É. Até o próximo vídeo. Dá tchau, papo arraia. Toma. Tchau. 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 Obrigado.